Vamos falar de mais um caso que acontece aqui na nossa região, olha, combustível adulterado era vendido em um galpão em uma borracharia. Dá pra acreditar nisso? Olha, esses combustíveis estavam sendo vendidos e foram encontrados em diversos tôneis de diesel. A polícia militar de Tijucas e Ibuassu conseguiram encontrar este galpão de uma borracharia que é localizada às margens da BR-101, na altura do quilômetro 170 no bairro Morretes. Nos fundos deste estabelecimento que vocês estão vendo aí, foram apreendidos então 20 galões de óleo diesel e 3 galões de gasolina, um já vazio, além de diversas peças improvisadas para retirada do combustível de caminhão-tanque. Ainda foram apreendidos um revólver calibre .32 com munições intactas e também dinheiro. Este material que vocês estão vendo aí, além de rádios comunicadores. Olha, se tem quem vende, é porque tem quem compra. A gente tá falando aqui que isso tem acontecido na nossa região. Muitos produtos estão sendo apreendidos, neste caso agora, gasolina apreendida, combustível apreendido. Mas, infelizmente, infelizmente, é a receptação que chama bastante atenção, porque para estar lá, para ter esse número expressivo, tem gente que compra. Algumas pessoas estão indo para lá para se aproveitar disso. Eu não sei a questão de preço, a polícia não informou para a gente quanto era vendido esta gasolina, este combustível na borracharia. Mas, se tem gente comprando, é claro que aí acontece o maior número de pessoas vendendo de forma irregular. original . . .